António Oliveira Santos António Oliveira Santos nasceu no Seixal em 1965 e aqui cresceu. Com o pai, dirigente associativo, viveu o espírito do coletivismo local. Com o bisavô, que foi presidente da Câmara Municipal e fundador do Centro Republicano do Seixal, desenvolveu a sua consciência política. Aprendeu trompete na Sociedade Filarmónica União Seixalense e jogou basquetebol, primeiro no núcleo formativo de bola ao cesto do Seixal, depois no Seixal Futebol Clube, que representou como federado ao longo de mais de 14 anos. Foi presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Amora e membro da Associação de Estudantes da Secundária do Seixal, atual Escola Secundária Dr. José Afonso. Em 1985, foi eleito pela APU na Assembleia Municipal do Seixal, mas interrompeu o mandato para cumprir o serviço militar. De 1997 até 2005, integrou o Executivo da Junta de Freguesias do Seixal, eleito pela CDU, e em 2005 passou a presidente, cargo que assumiu durante dois mandatos. Com a agregação de freguesias, em 2013, passou a presidente da União das Freguesias do Seixal, a Rentela e a Aldeia do Paipires, cargo que ocupou até abril de 2022. Uma das suas bandeiras foi a reposição das três freguesias históricas do Conselho, por considerar a agregação um retrocesso para as populações. Durante o seu percurso autárquico, foi representante distrital da ANAFRE e representante das Juntas de Freguesia do Conselho na Associação Nacional de Municípios. Figura simpática e próxima da população, António Santos esteve ligado ao Poder Local Democrático durante 29 anos e comprometeu-se com agentes do Seixal no respeito pelo passado e na esperança de um futuro melhor para esta terra. António Santos é agora responsável pelo Gabinete de Paz e Cooperação na Câmara do Seixal, defendendo os valores que sempre o guiaram e que também transmite ao seu filho Tomás. Na memória de todos, ficam algumas frases que marcaram o seu discurso. Um abraço do tamanho de todas as freguesias e ainda façam o favor de serem felizes.